Fala, galera! Bem-vindo ao canal Enfermagem Nuicrua. Pra quem não me conhece, eu sou o Júnior Barbosa e nesse vídeo vamos aprender três formas aí de calçar as luvas estéreo. Na verdade, não é três formas, mas são três momentos diferentes aí que a gente encontra aí as pessoas calçando as luvas. Vamos entender, vamos aprender e executar, galera! Bora lá, então! É isso aí, galera! Então, eu vou mostrar pra vocês como a gente calça as luvas de três formas diferentes, tá? A primeira delas é a forma mais padrão aí que a gente aprende, tá? Então, o que acontece? Aqui dentro temos o pacote fechado, só que no momento que eu abrir este pacote o que tem aqui dentro é estéreo, tá? Então, ele tem um localzinho, né? Ali, ó! Vocês conseguem ver? Que me auxilia pra abrir, ó! Ainda não consegui chegar bem lá dentro, ó! Ó! Então, por exemplo, se aqui fosse uma mesa cirúrgica ali que eu precisasse largar a luva ali dentro, o que eu ia fazer? Eu ia abrir, tá? Ó! Eu ia abrir, ia inverter e, ó! Largar lá dentro, tá? Aqui tudo tá estéreo. Se eu fosse fazer num outro local que não fosse estéreo, que eu fazer um procedimento que utilizaria somente a luva estéreo, Eu largo, posso pegar ela, tá? Ó! Posso abri-la Então, o que? Aqui fora eu já contaminei, mas lá dentro não está contaminado. Então, o que eu faço? Ó! Ela tem aqui, ó! Esquerda e direita, tá? Não sei se vocês conseguem ler ali, ó! Esquerda e direita. Isso tudo, gente, eu vou fazer depois que eu já higienizei minhas mãos e sequei bem. Esse é o grande lance. Eu preciso secar bem as mãos, senão dá problema na hora de colocar que ele começa a trancar, tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Vou levantar essa abinha, baixo a outra e tem umas abinhas aqui no meio, ó! Que eu pego e abro, tá? Beleza! Aqui dentro, gente, está tudo estéreo, tá? E como é que funciona? Aqui estão os dedinhos, ó! Ali os dedinhos. E aqui, a parte interna que eles inverteram, vocês logo vão ver. Para quem é destro, mão direita. Quem é canhoto, mão esquerda. Eu, como eu sou canhoto, eu vou pegar a mão esquerda. De que forma? Vou pegar essa partezinha aqui, ó! Porque essa partezinha aqui, ó! Vai ficar em contato com a minha pele, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar ela. E vou colocar, procurando o dedão ali, ó! Coloquei. Soltei. Aqui, tá? Essa partezinha aqui, eu posso ajeitar bem devagarzinho aqui, ó! Tá? E encerrou. Agora, eu estou com a mão estéreo. Dessa forma, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar pelo lado de dentro, tá? Por quê? Porque eu não me lembro mais se eu peguei aqui pelo lado de fora. Então, para evitar, pego pelo lado interno, tá? O que eu vou fazer, ó! Vou colocar a outra mão, ó! Encaixei. Beleza! Estou pronto agora para trabalhar. Cruzei meus braços e espero o procedimento ali. Tá bom? Essa é a forma mais padrão que se tem aí de calçar, então, as luvas estéreis. Nessa segunda forma, eu estou, então, com o avental estéreo, tá? O que eu vou fazer? Da mesma forma que eu fiz na anterior, tá? Vou abrir aqui a luva, certo? Assim. E o que eu tenho que observar? Que vou fazer da mesma forma, pegando... Olha lá, entrou um dedo errado. Isso é até bom, ó! Observar, olha lá, o dedo entrou, ó! Errado! Isso acontece, a gente vai arrumar num próximo momento, ó! Larguei um pouquinho por cima. Vou por dentro, tá? Se eu não toquei, eu posso pegar... Agora está estéreo aqui, eu posso pegar normal. Ou... Pego por dentro, tá? E vou, ó! Encaixar ali. Ajeito os dedos. Ó! Aqui está pronto. Agora sim, eu posso ajustar aqui meus deditos. Certo? Olha aí! Show de bola! E posso vir aqui, ó! E, ó! Trazer bem para cima aqui, ó! Para realmente me proteger aí na hora da cirurgia. Cruzo meus bracinhos ou boto no meu avental ali. Esse é o segundo a forma aí, então, de realizar aí o calçamento das luvas, tá? E a terceira forma, qual que é? E a terceira forma, qual é? Quem nunca viu os médicos juntando, né? E pegando as suas luvinhas, retirando aqui e calçando elas dessa forma, tá? Então, o que que acontece aqui, ó? A gente sabe que ela está toda estéreo. No momento que eu peguei nessas bordas, eu contaminei o lado de fora. Mas o lado de dentro que é o importante, né? Então, o que que acontece? Eles juntam as duas e fazem o quê? Calçam uma, tá? Olha lá! Calçou uma. E agora, ó! Ele coloca por dentro. E calça a outra. Entenderam? Tá errado, tá certo. Galera, a gente tem que entender aqui, ó, que o processo a gente tem que cuidar a contaminação, tá? Não é recomendado pelo fato de que você faz uma e depois a outra, o risco de errar no processo é muito menor do que fazer com as duas juntas, tá? Mas, se fizer todo o processo certinho e não contaminando, tá tudo ok, tá? Mas a área da enfermagem vai usar, sim, o primeiro processo que vocês viram aí. O primeiro e o segundo quando for pra bloco cirúrgico, utilizando o avental, hein? É isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, compartilhe, comente aí, dê um joinha que ajuda o canal. Certo, moçada? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Ah, acesse as nossas redes sociais que tá muito legal. Tem muita coisa legal, muita promoção lá. Certo? Bora! Osss! 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 Obrigado.